Eu vou comprar o rosa, foda-se. Lançar meu casicão rosa aqui, filho. Alô. Opa, Fion. É tu que tá no meu game? É a primeira do dia, talvez eu finge, mas... Ah. De boa, né? Nossa, comprei uma skin da hora agora. Faz sim. Vou colocar uma dessa daqui. Rosa. Quero ver comunicação elevada. Vocês já jogaram em algum time, já? Eu já. É? Qual time você já jogou? É um time aqui da cidade, de DH. Ah, time da cidade. Os caras eram Challenger ou não? Diamante barra mestre. E qual foi o máximo de ano que vocês já pegaram, já? Eu fui Challenger. Eu também. Mas, tipo, vocês pegaram e ficaram Challenger ou foi, tipo, em Preseason, essas paradas? Não, eu peguei antes da Preseason, fiquei uma semana e caí. Sim. Aí foi aquele famoso Challenger ali que você come no sucrilhos e pega, né? Sem querer formar. Ah, velho. Vai tomar no cu, mano. Olha o meu Kha'Zix. Era pra estar rosa, velho. Tá make, tá make. E olha lá os caras como vem, mano. Você é louco. Meu amigo. Aí. Gostou, né? Sem sentido, o Grêmio está topside. Puta que pariu, mano. Boa. Meu amigo. Aí os caras estão chegando. Eu sequelei. Pior que eu vi que ela ia passar ali. A área está subindo. Boa, tio. Tô de base. Eita. Os caras tão muito rato, velho. Olha isso. Olha o que vai, esse cara já tá lá. Porra. Ah, Mac, eu tô na frente do Graves. Tem um Zillian também, mano. Foda-se. Tem como perder de Zillian, velho. Não, pelo amor de Deus, velho. Não tem como perder de Zillian. Quem tá ali aqui? Oh, Zillian, chega aí, chega aí, chega aí. Ah, ele vem comigo, velho. O cara tão ligeiro, viado. Olha o Graves aqui. Deixa eu pegar ele, se pô. Fritar a bolha. Já tem DP. Ah, tem Coral ainda. O Hakann gaça Ignite que tá chegando. Nossa, eu morri já. Só sem DP. Só morri. Eu tô sequelando, velho. Aqui, tipo, não tem pressão, mas nem, velho. Ó, vamos ver como vai ser esse Blue aqui, mano. Os caras não tem um ar de porra nenhuma. Ó, ele ali. Ó, lá, lá. Vocês não matam eles, não? Eu fecho, eu fecho, eu fecho. Vocês cobram ele suave aí. Correu, correu. Ó, o Zucco tá amassando o maluco lá no top, velho. O Victor tá se fudendo. A gente tem que esperar o Zillian puxar o Wave pra poder fazer play. Porque a área chega bem melhor que o Zillian, tá ligado? Eu vou entrar aqui, ó. Você pode prender esse Graves aí. Tem lente? Nossa. Nossa, mano. Nossa, eu sei que eu elei, Hells. My bad. Tá, Mac. Tá, Mac. Vai dar bom isso aí. A gente ainda vai ganhar um drag. Pô, a gente faz um brinquedo aqui, hein? Opa. Que isso, velho? Que isso, velho? Mano, os caras... Vai tomar. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Como assim? Ah, mano. Não botei fernse aí, não, velho. Ah, velho. Não entendi nada, mano. Esses caras. Tá, diabo. Peguei. Vou tomar um... Opa. Você é louco. O sentido da aranha dos caras pitou, hein, mano? Ah, velho. Olha isso aqui, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Pô, a gente mata ele, hein? Olha, ele tá indo. Boa, pô. Cobra, cobra. Cobra, cobra. Me dê, me dê, me dê, me dê. Olha que filha da puta esse moleque, velho. Ele gastou tudo? Ele tá sem ult. E sem Ignite também. Que isso? Ele tem mais um negócio da ult. Agora ele tá sem nada. Vai fazer o seu blue aqui, mano. Eu sou o Kha'Zix Support, eu não preciso de blue, não. Mano, eu não boto fé, que a ult dele já voltou, velho. Que isso? Eu emocionei um pouquinho. A gente vai subir top agora. A gente tá subindo top. Que isso? Qual que é a ideia desse, Rata? Não sei, mas ele foi de base. Vai. Vai acabar a ult. Que dá, Kha'Zix? Ai! Nossa, chegou todo mundo. Boa, caralho. God, time. Nice. O legal é que a gente tá todo mundo no Discord e não comunica nada, não vai dar tudo certo. Ah, ele tá aqui. Ah, nem fudei. Eu quero muito formar o gole. Cuidado. Tem uma... Ih! Olha aqui, olha aqui de piranha. Vai pra mim, vem pra mim. Sai, Pimple. Morreu. Oh. Ah, Mac. Que tinha o Ard, pô. Ele sabia que você ia passar ali. Ah, tomado. Tomado. Vamos dominar esse bot side aí, filho. Vocês ficam Mac top sem meu cover? Porque eu vou fazer drag, eu acho. Mas esse Rakan aí, velho. Usou algum negócio forte, hein, velho. Ah, só precisa atrasar o cara. Ah, que é isso, Rakan? Nossa, jogar de zile é muito suave, velho. Isso é louco. Caralho, eu só vou, mano. Não tem como. Ah, não. Tu tá morto. Sala, vai. Pô, vamos controlar essa visão no Baron aí, hein. Se pode que nós beijamos o Baron. A Ary tá bot side. Eu cheguei. Rakan, ultou. Ultou, ultou, ultou. Vai agora, ultou. A gente ganha isso. É, free Baron, rapaziada. A Ary. A Ary, A Ary, A Ary. Se a Ary vier, a gente vira nela, hein. Eu vou pular. Eu vou tirar a corna. Não, calma, calma. Não, p***, doido. É. Tá, meck, tá, meck. Ary, ultou. Ela não entra mais, termina o Baron. Pior que, vocês voltam aqui? Eita, aí eu tô na Disney. Não, não, não dá, não dá. A Ary tinha flash, se eu tiver as flash, ela matava todo mundo. Eu sei que o Lucien vai de vez. É, R. Ó, na moral, esse smite não tá dando mais dano. Tem um arde aqui. A gente vai virar neles, viu? Evita ficar muito junto aí pro Rakan. Sai aqui daqui. Pra terminar o Baron. Pra você, velho. Vem, vem pra mim, vem pra mim. Tá, meck, peguei o Baron. A Ary vindo. Errou tudo. Tem mais um dash ali. Dá speedzinha. Um speed, um speed, um speed, um speed, um speed. Prau. Corre, garoto. Tô de blue, velho. Eita, preula. Eita, aí foi de base. Aí, God. Caralho, mano. Eu tô achando que o Kha'Zix não tá dando dano, velho. É que você começou muito atrás, esse cara. Será? Tá meio perigoso isso aqui, velho. Acho que a gente só sai, viu? Não dá pra levar a Nib não, velho. Só sai, só sai. Eita. Eita. Só corre, velho. Eita, que é isso? Aí, o Kha'Zix tentou da Disney. Aí, agora não vai levar. Vai, vem, sai. Vai, vem, sai. Vem, sai ainda. Vem, sai ainda. Nossa, o Kha'Zix deu uma trolladinha ali, hein? Nossa, a Arya atrás ali. Aonde? Eu pego, eu fecho, eu fecho. Eu fecho, eu fecho. Vai na manha. Cara, tinha um outro dash. Cuidado que nós tá meio no prejuízo aqui. Vai, vai. Vai. Vai atrás. A Arya atrás. Aí, matei Smite vermelho Boa Você pular, avisa? Vou pular, filho O fogo é louco, filho Eita, prelo Ah, faleceu já Boa Eles que tem que tomar cuidado com nós A real é que nós só vai em mid, hein, velho Eles vão clicar nessa área e a gente sobe Nossa, foi Levamos no mid Tá bem, vamos, Barron, aí, na moral A gente matou o Victor, provável Morreu Aí, sobra Aí, rapaz Cuidado que ele pode vir por cima aqui É, eu tô chegando O Haka tá sem ult Ô, louco, aí o safadão tá... Ah, mas se eu não tivesse me matado, se pá, que era a gente Cara, vem, vem Matar o Crowley Flintstone E aí, será que estou certo? Tá bem A bufa aqui E dá GG Aí, vinte e tem EP Dei slow Ó, fui no Victor Tô com você, tô com você Sete pé, sete pé, sete pé Eu doido É nóis, rapaziada Caralho Não é GG não, mano Corre, corre Nossa, God Vou te curar, vou te curar Só pra lá Acabou a mana Puta, morri Ah, tá bem GG Ô, caralho Report Charlie Games Tóxico É nóis, rapaziada Vamos estar aqui Abraços Valeu, valeu Tamo junto Pode Pode Tchau 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 Tchau